A diretora do Debetran, Marilda Galvã, disse que já foram feitas várias campanhas de conscientização no trânsito em Francisco Beltrão e não resolveu a imprudência. Para se ter uma ideia, nos últimos meses foram registrados 281 acidentes somente na região central da cidade. Por isso, o departamento decidiu mudar a estratégia para tentar diminuir o número de ocorrências. No projeto, melhoria da sinalização das vias e câmeras de monitoramento em pontos estratégicos. São colisões, não são colisões graves, mas elas estão acontecendo devido ao excesso de velocidade, a falta de atenção nos cruzamentos, então é um trabalho integrado, não é só as pinturas que estão acontecendo, a melhoria na sinalização horizontal, vertical, mas todo o investimento nas câmeras de monitoramento. Marilda informou ainda que o departamento, até esta semana, já contabilizou 16 mortes. Toda a ação realizada é para um trânsito mais prudente em Francisco Beltrão. Nós precisamos fazer uma análise, como nós trabalhamos em cima desses dados, a gente está trabalhando para quê? Para que melhoramos, enfim, todo o entorno da área central, o próximo passo, depois da área central, nós vamos se deslocar para Atilio Fontana. Uma conduta consciente no trânsito é fundamental. A diretora do Debetran lembra que o condutor precisa entender quais as atitudes ele deverá tomar quando estiver no controle de um veículo para que não ocorram acidentes no trânsito. Obedecer e respeitar a sinalização e os limites de velocidade, sinalizar são deveres fundamentais e normas básicas no dia a dia. Abertura Abertura Abertura